A alegria e o espírito natalino chegaram à praça JJ Seabra de Mairi. No alto da pérgola, os anjos dão as boas-vindas aos moradores. O brilho e a beleza no prédio da prefeitura encantam. E as centenas de lâmpadas enchem de alegria quem passa pelo local. Os pisca-piscas na Secretaria de Educação vibram com o clima natalino. A magia do Natal pode ser sentida também nas luzes coloridas, nos arcos natalinos e em cada decoração. As árvores de Natal e as estrelas espalhadas pela praça fazem todo o mundo vibrar com as celebrações do Natal. Venha se encantar com o Natal em Mairi. Há três anos, a prefeitura municipal ornamenta a praça, levando brilho e muita luz para as famílias mairienses curtirem e aproveitarem muito o Natal. Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável e um novo tempo com muita paz e amor. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Prefeitura Municipal de Mairi, um Natal repleto de luz para todos.